A vida é uma coleção de belos momentos, momentos que vivemos intensamente, momentos únicos e perfeitos. A Jack Party tem a missão de ajudar você a colecionar mais desses belos instantes. Venha viver e reviver seus melhores momentos no melhor local e no melhor evento. Dia 19 de agosto, esperamos todos vocês no Lago Amaralina. A receita, filho, minha fama de faz gostoso aumentou. A Gaia Produções traz para vocês Jack Party, porque bons momentos merecem ser vividos e revividos intensamente.